Ana e Luciano se conheceram e um do outro jamais se esqueceram. Mas ele sempre foi o amor da minha vida. Ao som de Alba, Geraldo e Alceu, um forte amor nasceu. Vindo pra cá, agora o que vai acontecer aqui, eles não sabem de nada. No palco, um casamento de arrepiar com grandes estrelas a cantar. Vai ser só emoção. E tem também Zezé de Camargo e Luciano, já em ritmo de festa de fim de ano. Quem é o mais cimento? Sua segunda é melhor aqui na Record.